Tem, 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 tem... Pra de lá, se maconha segurando Vai na vinha safada relaxando, Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta, fica nessa fada Senta malvada, pique malvada Trava na porta da pique na falha Senta malvada, pique malvada Trava nas pontas dentro da parha Senta é bem palhaço Senta é um palhação Essa aqui o Mike Green fez vai pra todas as novinha agenda de mexerangão Cica no mexeranguia Jatin' 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 j inten' j Ye chi chelit Ca lê chê Eita, é o metralho dos baile, só mandelão De lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Prevente atenção que o bagulho é doidão trava essa puta cica na safada Senta uma vada, pica em malvada trava na ponta da pica em malvada Senta uma vada, pica em malvada trava na ponta da pica em malvada Senta um velho palhaço vai sentando palhaço Vai sentando palhação Ela tá straight com as mãos Essa aqui uma grifez Vai pra todas as novinhas Cê tá nem me enxerar com Caralho, que cani me enxerar aqui Cê tá nem me enxerar com 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 Obrigado.